Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Félix do blog Se Arruma Menina e voltei aqui para mais dicas de moda e tendências no site da Passarela. Vou começar falando de uma tendência que voltou com tudo. Tem gente que já usou há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, que são as mochilas. Sim, as mochilas voltaram com tudo e fazem parte agora do look das fashionistas. E ó, posso falar para vocês, separei vários modelinhos aqui para você não ter dúvida na hora de escolher a sua mochila. E eu não estou falando daquelas mochilas que nós usávamos na escola, nada disso. São mochilas super estilosas, tá? Que é bem legal para você compor aquele look, que você não quer levar uma bolsa a tira-cola, uma bolsa na mão, então você quer colocar aquela mochila para fazer um look mais despojado. Então eu trouxe essas opções para vocês que tem lá no site da Passarela. Vou começar com uma tendência que reúne na verdade duas tendências nessa mochila. Ó, os pets que vieram com tudo, né? Tá usando em jaqueta, em calça, em bolsa. E aqui no site da Passarela eu achei essa daqui, ó, super legal, que tem esses detalhes aqui de pets que já vem na bolsa. Ela é jeans, com esse detalhe aqui, ó, em caramelo. Dá para você usar com um look mais básico. E ela tem essas divisórias aqui, cabe bastante coisa, então dá para colocar nesse sé, colocar iPad, celular, carregador, tudo. Aqui você pode colocar até a sua marmitinha para poder levar, né? Sair de casa, coloca aqui seu lanchinho. Ó, super legal e super prática, né? Olha essa daqui que eu separei para vocês, super romântica, com esses detalhes de corações. Então ela é uma estampa mais clarinha, então dá para você usar de dia, colocar com uma calça jeans, um look mais dia a dia, e aí você usa sua mochila. Vai arrasar! Eu separei dois modelinhos aqui em matelassé que não podia faltar, né? Eu adoro matelassé. Então, essa daqui é o modelinho em caramelo, que é o modelinho menor. E essa daqui é super legal, que ela tem essa alcinha aqui, ó, de corrente. Você pode levá-la na mão, ou pode colocar nas costas, né? Então eu achei super legal, um tamanho super bacana. A cor é linda, também caramelo. E essa vermelha aqui, com essas aplicações aqui, ó, de studies, né? Essas taxinhas. Então eu achei bem legal, a cor é linda, né? Então dá para usar aí com vários looks. Fica uma graça, só colocar nas costas e arrasar. Separei essa daqui, para quem é mais discreta, não está muito acostumado a usar mochila, então não quer muito chamar atenção em cor, vermelha, jeans, então tem essa daqui mais basiquinha, né? Mas ela tem esse detalhe aqui em dourado, que deixa ela mais sofisticada. Então separei esse modelinho para vocês, que tem lá no site da Passarela. Eu amei, e ela é super espaçosa. Cabe bastante coisa aqui dentro, então dá para ir para o trabalho, dá para ir para a faculdade, dá para sair com ela, ir para a balada, ir almoçar. Então, ela acompanha em todos os lugares. A última peça que eu selecionei, essa mochila preta, porque todo mundo gosta de uma bolsa preta, então preto vai com tudo, né, gente? Então separei essa daqui, que ela é de um tamanho super legal, ela é bem macia, vem ainda com esse chaveirinho que é super tendência, e essa foi a última escolha que tem lá no site da Passarela. Então todas essas mochilas que eu mostrei para vocês, estão lá no site da Passarela, só entrar aqui no endereço que vai aparecer aqui no vídeo, me acompanhem nas minhas redes sociais também, para ver meus looks usando essa tendência. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, acompanhem os próximos vídeos com mais tendências, mandem as suas sugestões também de vídeos para a gente, inscrevam-se aqui no canal e não deixem de dar o seu like aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui no final. Então é isso, muito obrigada, beijo e até mais!